Uma das novas funcionalidades aqui do Shotcut é você poder exportar marcadores em formato de texto já para você adicionar no seu canal no YouTube como capítulos, que é bem legal. Olha só que bacana essa novidade, olha só. Marcadores, você já deve ter visto aí o nosso vídeo em que eu mostro como você colocar. Então vou deixar na tela final e nos cards para você. O card é um I que aparece aí no canto superior direito, ao seu lado direito. Você vai ver aí um I e também na tela final você vai encontrar. Bom, aqui na parte inicial eu vou adicionar um marcador. Vai ser a introdução do vídeo, vamos supor. A introdução, vou clicar aqui então em adicionar um marcador. Marker, aqui, cliquei. Muito bem, eu vou clicar agora com o botão direito em cima dele. Eu vou editar, eu vou só mudar o nome, eu vou colocar aqui introdução. Ok, não preciso alterar nada no tempo não. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, peraí, vou posicionando aqui. Até onde vai a introdução? A introdução vai até aqui. Nesse ponto, veja aqui que a moça está voando de paraquedas. Então, eu vou colocar aqui decolagem, tá bom? Então, vamos aqui, marker. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do marcador, editar. E eu vou colocar aqui, ó, decolagem. Ok. Vamos posicionar até onde vai, ó. Peraí, vamos lá. Nesse ponto aqui, eu vou colocar que é o voo, aqui, tá? Então, vamos aqui, eu vou adicionar o marcador. Clico no botão direito, editar. E aqui eu vou colocar voo. Ok. Vamos ver aqui outro marcador para a gente adicionar. Peraí, vamos ver. E aqui eu vou colocar encerramento do vídeo, a partir daqui. Então, eu vou adicionar o marcador. Clico no botão direito em cima dele, editar. E eu vou colocar o nome de encerramento. Muito bem. Eu já tenho um, dois, três, quatro marcadores que vão ser os capítulos no YouTube. Então, eu pego aqui, eu vou em arquivo. Eu vou em exportar. Eu vou aqui, ó, marques e chapters, ou marcadores e capítulos. Vou escolher onde eu desejo adicionar. E vou colocar nessa pasta aqui de vídeos. Eu vou colocar capítulos. Ele vai vir em formato de texto. Eu vou salvar. Muito bem. Acabei de salvar. Posso agora vir aqui na pasta onde eu salvei. E olha aqui, ó. Eu vou abrir. Dois cliques. Ele vai abrir para mim aqui já. Está vendo? Olha só que bacana. Então, veja que ele converteu em capítulos aqui para mim. Olha aqui, ó. De zero até dois segundos. De dois segundos até dez segundos. Está aqui a decolagem. Aqui começa o capítulo do voo. E aqui o encerramento do vídeo no segundo final. Então, eu já vou pegar. Já vou, ó. Pego tudo isso aqui. Clico no botão direito. Vou em copiar. Eu vou lá no meu vídeo, por exemplo. Eu vou enviar o vídeo. Você que já está acostumado com o YouTube. Você já sabe o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu vou clicar. Vou selecionar aqui o vídeo. O vídeo é do site Pixabay. Clico nele. Vou abrir. Beleza? Agora, eu estou enviando ele aqui para o YouTube. Eu vou colocar aqui o título paraquedas. E agora, para eu adicionar os capítulos, eu vou na descrição e eu vou colar aqui dentro o que o Shotcut me deu dos capítulos. Então, eu colei. Agora, eu vou simplesmente, ó. Elementos do vídeo. Beleza? Beleza. Verificações. Está tudo aqui. Eu vou colocar o vídeo aqui como privado, que é só para teste mesmo. E eu vou salvar. Aqui está a verificação. Eu tenho que esperar um pouquinho. Eu vou salvar aqui o vídeo. Ó, pronto. Esse vídeo está disponível somente para você. Aí, eu vou clicar nele. Vamos lá para o YouTube, ó. Você vai ver que os capítulos foram adicionados. Olha aqui. Olha aqui os capítulos. Veja aqui. Está na descrição. Veja que os capítulos foram adicionados. Você vai visualizar. Olha, aparece aqui, ó. Decolagem. Ó o primeiro, ó. Introdução. Decolagem. Aqui, nós temos o terceiro capítulo é voo. E o quarto capítulo, o último, é o encerramento do vídeo. Então, é isso que eu queria mostrar para você. Essa funcionalidade aqui do Shotcut, que eu achei muito bacana. Porque aí você está editando o seu vídeo, você já coloca os marcadores, coloca o título. E você já vai ter esses capítulos para você utilizar no YouTube. Gostou da videoaula? Deixa aí, então, o like e também o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, você não sabe o que você está perdendo. Tenho uma playlist completa de Shotcut aí para você aprender a utilizar o máximo desse editor maravilhoso. Tá bom? Então, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nada. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!